Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor e Telecom. A aula de hoje, 086, a gente vai falar sobre o Plano Claro Total Individual, parte 2. Por quê? A parte 2, a gente vai ter mais informações sobre o plano. A gente teve já a primeira aula, você viu o tempo que deu, então eu achei melhor dividir. Porque as aulas, se você coloca muito tempo, eu acho que fica muita informação e eu acho que dividir vai ter mais tempo para eu te passar mais informações. Essa é a ideia, tá bom? Então, se você não viu a primeira aula, para esse vídeo, dá uma olhada na primeira aula para você entender como é que funciona a composição do plano. Se você já viu, vai ser muito mais fácil porque o que eu vou passar para você aqui é a partir do princípio que você viu a primeira aula, tá bom? Então, vamos em frente. E o objetivo da aula é você entender como é que funciona o Claro Total Individual, que é um plano da Claro direcionado para pessoas corporativas, ou seja, para empresas. A gente vai entender características e detalhes. Aqui, nessa parte 2, a gente vai ver outras informações que adicionam a parte 1 que a gente viu. O que é o pacote de mobilidade do Claro Total Individual? Mobilidade, você já subentende. Ok, é para eu me deslocar, é para eu andar, mas esse andar é no Brasil. Então, existem softwares, ferramentas, sistemas, apps, que você vê nesse tipo de serviço que eles fizeram a parceria. Na prática é essa. Uma empresa X faz parceria com a Claro no plano Y para dar benefícios aos seus consumidores, aos seus clientes que utilizam aquela ferramenta. Ou, quem não é cliente, vai virar um cliente, ter mais aquele serviço lá para utilizar. E a ideia é que não consuma os dados da franquia natural que você tem no plano Claro Total Individual. Essa é a função. Então, esse tipo de pacote, ele hoje, esse pacote de mobilidade, ele é disponibilizado para clientes que têm um pacote de dados acima de 5 gigas. Cléber, pode mudar? Pode. Depende da prestadora, depende do seu prestador de serviço lá, a parceria que eles fizeram. Mas hoje tem essa composição. E a navegação é sem consumir a franquia como eu acabei de te passar. Quais são os aplicativos que hoje a Claro tem essa parceria? O Waze, o Cabify e o Ease. São esses três aplicativos que você tem esse tipo de parceria. Então, ah, Cléber, eu vou fazer um uso aqui de um... Vou fazer um deslocamento. Eu quero ver a rota daqui para lá. Você vai utilizar, por exemplo, um desses três para fazer esse tipo de deslocamento. E esse trafego de dados, ou seja, essa troca de informações, ela não consome da sua franquia de dados. Cléber, como é que eu sei? Você tem que colocar um aplicativo no celular que faz essa análise de consumo, que você vai saber quantos dados você trafega em cada tipo de aplicativo. Você vê lá o ciclo de faturamento, dá uma olhada nisso e você vai ter essa exatidão. Mas eu acho que só eu faço isso. E poucas pessoas devem fazer. Olha o ciclo de faturamento, no celular vai ter lá as informações, bate com a fatura, está certo ou está errado, como é que acontece? Se você vê algo discrepante, ou seja, diferente disso, aí você fala com a prestadora para dizer, ó, eu estou utilizando muito o aplicativo Waze, mas eu estou achando que está consumindo a minha franquia. E eles vão fazer uma investigação. Eles não vão entrar no seu celular para fazer alguma ação. Normalmente eles vão ver lá, de alguma maneira, internamente, algo que possa auxiliar. Mas, isso se acontecer uma falha nesse tipo de uso. Mas fica ciente que normalmente não acontece falha. Pelo menos, eu não vejo com tanta frequência. O importante é que você entenda que existe esse pacote de mobilidade. Então, o que é que acontece? Aí a gente pensa lá, plano? Tá, você tem alguém na empresa que hoje utiliza, vou dar um chute aqui, tá? Por exemplo, 10 gigas. Só que desses 10 gigas, ele usa muito um desses aplicativos. E aí, se você fizer esse plano, você vai diminuir o plano que aquele usuário vai ter. É uma opção que você tem quando você chega nesse nível de detalhamento. Para você buscar a redução de custos, é o comportamento do usuário. Por isso que eu faço o retrato e o autorretrato. A metodologia que eu ensino é simples assim. E aí, isso vai te dar força, vai te dar informação para você chegar numa negociação com mais dados. E, por exemplo, esse pacote de mobilidade tem essa composição que você pode usar como aliado nesse tipo de composição. Ou outras. Estou te dando um exemplo para você saber como é que a gente pode utilizar ele para alguma contratação. E lógico, lembrando, todos os pacotes podem sofrer alteração a qualquer momento. Isso aqui pode terminar? Pode. Pode aumentar? Pode. Pode ampliar para mais planos? Pode. Há critério da Claro e, lógico, dos parceiros deles. E aí, a gente não deve tomar como prerrogativo, ou seja, como pensamento que isso vai mudar amanhã. Mas, a gente coloca o contrato hoje e utiliza ele como ele está e a gente tem que ficar ciente nesse tipo de composição. E que, lógico, podem existir alterações. No pacote de mobilidade do Claro Total Individual. O que é o pacote de redes sociais no plano Claro Total Individual? Por si só, você já entende. Redes sociais, tá. Eu vou utilizar lá o Facebook, Instagram, o WhatsApp, que é considerado uma rede social. Apesar que eu considero muito mais que um aplicativo de troca de mensagens. Mas que também é considerado uma rede social, dependendo do seu contexto. Mas, existem alguns aplicativos, dependendo do contexto. Aqui eu vou te passar redes sociais. Se não me engano, eu vou confirmar aqui contigo, o WhatsApp, ele não está nessa composição. Por quê? O WhatsApp, ele está em uma ou outra categoria de benefícios do Claro Total Individual. Mas, pensando em redes sociais, qual é a ideia? É aquela pessoa que ou precisa disso para trabalhar, ou utiliza isso para entretenimento, ou até adquirir conhecimento. E por aí vai. Você tem várias formas de utilizar a internet. Mas, no plano, você tem alguns benefícios. Ou seja, você pode utilizar alguns apps sem consumir da franquia. Mas, hoje, você precisa ter um plano acima de 5 GB. Você tendo esse tipo de plano, ou seja, essa composição daqui para cima. Você tem esse tipo de benefícios. Que não vão consumir dos 5 GB ou mais que você tem contratado. Ele usa a parte, ou seja, na fatura você não vai ver o consumo, que é a parceria que é feita. Então, os aplicativos Instagram, Facebook e Twitter. Esses três, você pode navegar tendo esse tipo de plano e você não vai ter dor de cabeça com o consumo da franquia. Isso é a prática. O WhatsApp está em outra categoria. Mas, muita gente acha que ele está aqui dentro. Mas, são composições e regras diferentes. Por isso que o WhatsApp recebeu uma parte só para isso e as redes sociais uma parte só para elas. Lembrando, o Instagram tem diversas funções. Mas, o IGTV e o Facebook, na parte do Messenger, eles não contemplam essa isenção de franquia. Então, se você vai colocar um vídeo lá no IGTV, ele vai consumir do teu pacote de dados. Se você vai usar o Facebook Messenger, ele também vai consumir. Então, fica de olho em alguns pontos que não é tudo que você utiliza da ferramenta. Até porque, daqui a pouco, pode ter uma nova funcionalidade em qualquer uma dessas ferramentas e pode não ser contemplada nessa parte de tráfego sem consumo da franquia. E, lógico, sempre, toda e qualquer alteração pode ser feita pela prestadora junto aos seus parceiros. E você vai meio que ficar ciente. Ó, vai acontecer essa mudança. Normalmente, você tem que receber esse tipo de aviso. Seja o gestor da empresa ou todas as linhas que tem no plano corporativo. Mas, a composição dos pacotes de rede social, ela funciona dessa maneira. Lógico, também que pode ser uma proposta. Ah, planos de 1GB vão também entrar nessa proposta, nesse plano, na oferta do mês X. Isso pode ser feito pela Claro. E aí, único e exclusivo critério dela. Mas, sabe, é que existe. E, se você precisar de alguém que trabalha muito com o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, isso aqui pode ser uma composição muito mais favorável para ela. ou alguém na empresa que é do marketing precisa disso. Existem diversas situações. E aí, pode ser mais vantajoso fazer um plano dessa maneira do que ter um plano maior para o consumo de alguma ferramenta que está aqui. Então, por isso que é bom a gente entender quais são esses pacotes de redes sociais no Claro Total Individual. Uso do WhatsApp no plano Claro Total Individual. E aí, o WhatsApp, a gente pode entender quais eram as duas ferramentas, o pessoal e o corporativo. Até onde eu entendi, ambos estão contemplados nessa utilização. E qual é a ideia? A Claro, em parceria com o Facebook ou a Meta, dependendo de como você queira ver, a empresa que, vamos dizer assim, toma conta do Facebook é a Meta, que tem a parte de metaverso e por aí vai. Mas, existe essa contratação e é com quem a Claro negocia. E o Facebook também é uma empresa diferente, uma marca diferente, mas que, como a gente sabe que existe muita utilização da ferramenta, é muito melhor você ter uma parceria, porque o pessoal utiliza muito a ferramenta e não vai consumir do pacote de dados. Pelo menos, não a maioria das utilizações. Algumas coisas utilizam da franquia, ou seja, ela não é isenta. Então, por isso que é interessante a gente saber como é que funciona. E aí, você passa a orientação para as pessoas, para os usuários, e vê quais são as composições. Porque a ideia é, quanto menor o plano for, melhor para a gente que reduz custos. E melhor para o usuário que ele vai utilizar sem ter problema com essa questão de plano. Mas, a parte de 500 MB, ou seja, na maioria dos casos, do menor plano, ele já contempla esse tipo de utilização. Porque você utiliza o WhatsApp sem o consumo da franquia. E uma navegação resumida para você entender mais fácil. Você mandou fotos? Mandou vídeos? Ou recebeu fotos e vídeos? Mensagem de texto, mensagem de voz e chamada VoIP? Que é aquela que você aperta o botãozinho do telefone e faz. Isso tudo está dentro dessa permissão de você utilizar o serviço sem consumir da sua franquia de dados. Então, se a pessoa utiliza muito o WhatsApp, ou se tem uma composição que ela precisa dessa ferramenta muito, você não precisa se preocupar. Alguns prestadores, alguns planos podem ter ofertas diferentes, mas o importante aqui é você entender esse plano. Claro, o Totóquio Individual, ele tem essa composição. Além disso, é importante você entender o que é que, fugindo disso daqui, usa da franquia. Primeiro, a visualização através de outros aplicativos. Como é que isso funciona? Me dá um exemplo. Agora, tem um vídeo lá, mas tu clicas no botão e ele abre o YouTube. Ele está, tem um link lá, mas você abre fora do WhatsApp. Ah, tem um link lá, acesse o site tal para fazer isso. Você clicou, ele abre o teu navegador de internet. Você visualiza aquele conteúdo através de outros aplicativos. Então, entenda, não é tudo que você está vendo ali que é dentro do permitido, para utilizar fora da franquia. Tem coisas que são extra franquia. E aí você tem que ficar de olho nisso. Ou até orientar os usuários. Como eu te passei aqui, os links. São esses dois pontos principais. Quando você acessa um vídeo, um conteúdo, que você vai para fora do WhatsApp, aí sim, vai ser uma tarifa que pode ser dentro do pacote. Ou seja, ele vai ser tarifado na franquia. Ou não vai ser tarifado, vai ser isento, que é a questão do uso do WhatsApp nesse tipo de resumo aqui da navegação. Por isso que é importante você saber por quê. Você orienta as pessoas, você orienta os usuários para que eles utilizem a franquia dele da melhor forma possível. Porque quanto melhor ele utilizar, mais ele vai, na prática, otimizar custos para a empresa. Não são todas as pessoas que pensam assim, mas eu acredito que é assim que deveria ser. E eu acho que quanto mais a gente economiza para a empresa, melhor para a gente. Porque a gente faz com que a empresa ganhe dinheiro. Na prática, a gente trabalha para quê? É para a empresa ganhar dinheiro. E a gente ganha uma parte daquele valor que foi recebido como o nosso esforço, nosso trabalho. Então, nada mais justo no meu raciocínio de fazer o meu pagador, o meu contratante conseguir otimizar as atividades com base no que eu uso. Se eu conseguir otimizar, ótimo. Melhor ainda. Pelo menos eu acredito que assim é a melhor maneira da gente pensar em reabsorne custos constantes. Então, saiba aqui como é a utilização do WhatsApp nesse tipo de uso fora da franquia ou dentro da franquia, como é que ele funciona e que é um benefício que a gente pode tirar muito proveito dessa parceria entre as empresas. Então, claro, total individual no uso do WhatsApp. Tem essas regrinhas aqui que você deve conhecer. E, lógico, sempre é bom reforçar. Toda e qualquer promoção, toda e qualquer oferta nessa parte de WhatsApp com a Clara ou no plano, ela pode ter modificações a qualquer momento. O prestador deve fazer um aviso. Normalmente com 30 dias eles passam qualquer informação e aí você sabe. De uma hora para outra isso aqui pode acabar, mas tem um aviso. Mas normalmente a gente sabe que não é assim que funciona. demora um tempo, mas é sempre bom deixar sempre isso marcado e sempre na mente. Pode acontecer. Quando altera o plano, claro, total individual para um, maior. Isso é mudança de plano, alteração de plano. E eu vi que é interessante a gente saber como isso funciona para ficar bem claro o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Aí fica muito mais simples. E qual é a ideia? Eu tenho um plano, por exemplo, de 1 GB, eu quero passar para um de 2. Tenho um de 2, eu quero passar para um de 5. E por aí vai. Ou seja, é sempre aumentando. E, lógico, a diferença entre um plano e outro é só o pacote de dados. E aí é onde você tem essa variante de preço e de plano. É esse o contexto, tá? Nesse fluxo, pense que isso é dentro do prazo de fidelização. Se for fora, Cláudio, se for fora, você pode fazer o que você quiser e não vai ter nada que você precise se preocupar. O que você vai fazer é gerar uma nova fidelização, muito provavelmente. Mas aqui é pensando no... Você está com um contrato ativo. Vamos supor, 12 ou 24 meses. Qualquer prazo que seja. Dentro desse prazo, você pode fazer o que a gente chama de upgrade, ou seja, aumento do plano? Sim, você pode. O que acarreta isso? Ou seja, quais são as consequências desse aumento de plano? Muita gente acha que acontece igual em todos os planos de todas as prestadoras. Mas não é. Se você for para o maior, como é esse exemplo aqui, ou com preço igual ou superior, vamos supor assim, você não precisa se preocupar tanto. Por quê? Você vai fazer essa mudança, mas não aumenta o prazo de fidelização. Isso é uma característica. O prazo permanece igual ao do seu contrato. Exemplo, você contratou em janeiro e o prazo é de 24 meses. Ou seja, janeiro de um ano, janeiro do outro, janeiro do outro. E com um ano, quero mudar meu plano, quero aumentar. Você pode. E você vai precisar só de mais 12 meses, vamos supor, para encerrar esse prazo todo. Em outras prestadoras, você tem uma renovação do plano contratual. Em outros planos pode ter isso. Nesse plano claro total individual, ele tem essa característica. Você aumentou, você não vai ter problema nenhum. Ele vai considerar o prazo de permanência inicial, e você só vai pagar, lógico, a diferença. Você vai pagar um novo valor daquele plano que você tem contratado. Essa é a ideia. Ou seja, essa questão de plano maior ou preço vai ser igual ou superior, na maioria dos casos. Vai ser difícil você encontrar plano de 5 gigas. Você vai passar para um plano de 10 gigas, que é mais barato do que o de 5 gigas. Vai ser difícil você encontrar essa composição. Mais fácil você mudar a família de planos. Mas no claro total individual, você vai ter dificuldade de encontrar um plano maior com preço menor. Então saiba como é que funciona, como é que é a sua estrutura, que você pode sim fazer um aumento de plano, mas que isso não vai te dar dor de cabeça. Você pode fazer isso a qualquer momento dentro do contrato, e a única coisa é que você vai pagar um valor a mais por esse plano novo. Essa é a prática. Você não vai ter uma mudança no prazo de fidelização. Então pode fazer a mudança de plano sem dores de cabeça. Quando altera o plano do claro total individual para um menor. E aí é onde a gente tem que ficar de olho porque existe o prazo de fidelização. Se você estiver fora dele, isso aqui você não precisa nem se preocupar. Passou do prazo de 24 meses ou do prazo de 12 meses que você tinha de fidelização, você pode fazer o que você quiser, não vai acarretar em nada. A não ser, muito provavelmente, você vai fazer uma renovação do contrato. Você vai fazer um novo contrato. Mas, no contrato vigente, você está lá com um prazo, por exemplo, de 24 meses, e você quer reduzir o plano. É possível? Sim. Óbvio que sim. E aí qual é a composição que existe, tá? Dentro do prazo. Menor. Normalmente é um plano menor ou um preço menor. Eu estou com o plano de 10 gigas. Eu quero ir para um de 2. Óbvio que o preço não vai ser igual. Então, tem essa composição. Nesse fluxo, você não vai ter igual ao de aumento. Você pode aumentar o quanto você quiser. Ou seja, você quer pagar mais para a prestadora? Tudo bem, vem. Mas se você quer pagar menos, existe uma multa contratual. E a multa contratual, que é claro, diz é que a multa existe. Mas, antes da multa, só para você entender também, o prazo permanece, ele permanece. Isso não muda. Se você tem 2 anos de contrato e você está lá no 18º mês e você quer reduzir esse contrato nesse período, você vai conseguir. Só que a multa também vai ser proporcional. lógico que não vai ser tanta, mas o prazo de permanência ele vai permanecer. Ou seja, você vai continuar lá faltando alguns meses para chegar nos 24, que são 8. 8? 6. 6 meses. Se você der 18, faltam 6 para 24. Nesse contexto, você vai terminar lá o prazo e vai poder fazer o que quiser com o contrato, que aí, depois dos 24 meses, não existe qualquer multa contratual. Mas, fazendo isso aqui, dentro do prazo, reduzindo o plano para um preço menor, para um plano menor, sim, você vai ter uma multa contratual mais uma multa sobre o plano, porém, o prazo de fidelização, ele permanece. Você não vai ter problema com essa questão. Ou seja, o contrato, ele continua andando. Se você fizesse em outras composições que eu já vi, esse novo plano ia ter mais de 24 meses. e não é isso que acontece no claro total individual, que é bom você ficar ciente que é possível fazer isso e como é que acontece, que sim, nesse caso aqui, reduzindo o plano, existe uma multa contratual. Cálculo de multa no plano claro total individual quando a gente quer fazer uma redução no valor. E essa redução no valor, normalmente, é eu vou reduzir o plano. é isso que a gente pensa, que existe uma multa para redução de planos e existe uma outra multa para cancelamento de contrato. Só para você entender que são cálculos diferentes. Então, quando a gente pensa em reduzir plano, é praticamente mudança de plano. Pode ter outras composições? Pode. Mas considera essa daqui. Eu vou reduzir o plano. Certo? Existe multa? Sim. Como é essa multa? 50%. do valor que vai ser reduzido multiplicado pelos meses faltantes para o final do contrato multiplicado pelas linhas que você tem. Essa é a composição. Nesse fluxo, você pode entender um pouco mais detalhado. 50% do valor reduzido. Ok. Aí você calcula lá. Antes você pode saber isso ou, na dúvida, liga para a prestadora. Pergunta para ela. Ó, se eu fizer essa mudança, qual o valor de multa que eu vou pagar? me passa aí a informação. É 50% do valor reduzido. Vai ser quanto? Se você não souber. Ou, se você souber, bota lá na planilha, num papel. Meses faltantes. Faltam quantos meses para eu terminar minha fidelização? X. Aí você coloca lá. Meses. E quantidade de linhas que existem? Você bota lá a quantidade. E aí você vai ter noção dessa composição. Por que a Claro faz isso? No meu ponto de vista, é uma multa. Normalmente, é menor do que se você fosse cancelar o contrato. Aqui é baseado na redução que você vai fazer. Ou seja, a Claro projeta num contrato que vai receber R$1.000 em total. Agora, o que você quer fazer de mudança, vai gastar, vamos supor, vai economizar R$500 e vai pagar R$500. Essa economia de R$500, ele coloca 50% dela. Por exemplo, R$250, aí você vai pegar R$250, multiplicar pelos meses que faltam no contrato e pela quantidade de linhas. Essa é a composição que eles fazem para você ter essa mudança de plano para baixo, para o menor e que você ainda vai continuar como cliente. É assim que funciona o cálculo. Você tem que saber disso porque se em algum momento você precisar fazer isso, você já calcula o valor de multa, já tem noção de quanto que você vai gastar ou de preferência, tá? Aconteceu, você vê que isso vai ser necessário, sempre confirma com a prestadora, liga para eles, fala com o atendimento, eu quero fazer tal mudança, vou querer, vai pagar X e eles vão te dar informações como é que isso vai acontecer, quais são os prazos, tudo mais e o valor de multa nesse tipo de redução de preço. Mas saiba que é assim que é calculado que você tem que saber disso caso precise de alguma manobra ou se tiver alguma dificuldade na empresa você consegue fazer isso aqui você fica ciente que é possível e lógico sempre liga para a prestadora para confirmar o valor que é essa multa em caso de redução do valor no claro total individual. Cálculo de multa no plano claro total individual quando a gente pensa em cancelamento de contrato ou seja eu encerrei eu vou cancelar as linhas qual o valor que eu vou pagar lógico que existe uma multa a gente sabe disso se você estiver dentro do prazo de fidelização e é R$50 é um valor fixo multiplicado pela quantidade de meses ali está errado e multiplicado pela quantidade de linhas é isso que vai acontecer Kleber é uma linha só uma linha quantos meses faltam? faltam 12 bota aqui 12 R$50 esse é o cálculo qual a maneira de você ter a exatidão? é sempre falando com a sua prestadora liga para eles estou pensando em cancelar tantas linhas eu quero confirmar o valor de multa você pode me esclarecer por favor ela vai te perguntar a quantidade de linhas a atendente vai passar todos os dados e vai te dizer a multa é de tanto esse é o fluxo mas entenda como é esse cálculo isso é bom você saber sempre antes do contrato ou sempre saber porque se você tem um plano por exemplo que o valor dele é R$100 é R$200 e por aí vai na prática vai ser mais barato cancelar do que permanecer com a linha e existem casos que é exatamente o contrário se você paga R$30 R$40 pagar R$50 vai ser mais do que deixar a linha ativa e aí você tem que sempre analisar o que é que vai ser mais barato para a empresa pagar uma multa ou permanecer com a linha ativa isso eu já fiz em diversos cenários em várias situações muda o contexto tem situações que é mais barato você pagar a multa e tem situações que é mais barato você continuar com as linhas o importante é sempre analisar e saber desses valores então detalhando essa multa em caso de cancelamento a gente tem como eu te disse R$50 meses faltantes para o término do contrato e a quantidade de linhas que vão sofrer o cancelamento essa é a composição que você precisa saber e precisa calcular é assim Kleber eu vou cancelar 10 linhas tudo bem quantos meses faltam? 10 10 10 50 é tudo multiplicação é assim que você vai chegar no número se a fatura vier algo errado algo diferente disso você contesta ou você projeta devo fazer o cancelamento ou não são essas opções que você tem fazer ou não fazer e a outra questão é ver a parte de auditoria isso também acontece a multa por cancelamento quando você faz a portabilidade numérica e está dentro do prazo de fidelização então saiba que essa multa pode aparecer quando você porta quando você faz um cancelamento encerrou o contrato na parte prática é isso que deve ser gerado como multa contratual esse tipo de cálculo você deve ficar ciente para esses ambientes que tem essa necessidade de saber o valor de multa e até para redes de custos a gente tem que saber desse contexto qual a data de reajuste do plano claro total individual e existem diversas coisas que a gente poderia ver no plano mas data de reajuste é uma das tão importantes quanto você saber o valor do plano porque é quando o teu plano vai mudar de preço e existem algumas dicas algumas regrinhas que meus alunos têm que saber primeiro se você sabe a data de reajuste faça alguns dias depois o seu contrato ou renove ele próximo a isso porque você vai ter muito mais tempo sem o reajuste ah Cleber eu não fiz não tive o que fazer ver como você consegue fazer essa manobra para mudar essa tua data de renovação porque dá para fazer dá para mexer nisso lógico que você tem que fazer isso de forma estratégica e lógico que sempre avaliando as composições mas entenda esse plano ele foi disponibilizado para os clientes e aí lógico em sua maioria corporativos no dia 1 de dezembro de 2018 então essa foi a data que o plano entrou em vigor e é quando a Anatel diz ok, tudo bem entendi esse plano realmente está disponível para os clientes então o reajuste sempre vai ser no dia 1 de dezembro ah Cleber agora eu sei eu tenho que ter meus contratos renovados todos no dia 1 de dezembro não faça isso entenda aqui é o plano claro, total, individual não são todos os seus contratos é apenas as linhas que você tem nesse plano outros planos podem ter a mesma data ou outra mas se você tem as linhas desse plano tenta buscar a renovação para esse período do ano ou seja após o dia 1 tenta fazer em dezembro dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 passou do dia 1 já é válido essa é a ideia ah Cleber mas o meu plano teve um aumento em março busca saber o que é não deve ser renovação não deve ser reajuste do valor do plano deve ser algum outro motivo mas se alguém te disser foi reajuste busca a informação e vê se é válido uma contestação de cobrança porque é sempre dia 1 de dezembro que ocorre reajuste do claro total individual e ele é importante para você saber disso tem essa visão na parte de negociação de contrato e na parte de fatura no andamento das cobranças é importante você saber para esses dois cenários o índice que é utilizado atualmente é o IGPDI e na última renovação na última em último reajuste que eu vi da Claro em alguns clientes eles não aplicaram um valor cheio desse índice devido a pandemia que a gente vivencia se não me engano desde 2020 então a gente ainda passa por isso ainda tiveram vários cenários mas que daqui a pouco vai ser um índice mais cheio porém saiba que isso isso pode acontecer pode ser um índice cheio ou pode ser um índice mais vamos assim otimizada pela prestadora o importante é saiba quando acontece o reajuste e que você puxando para essa direção de data de renovação de contrato pensando nesse plano é uma boa opção porque você vai ficar um tempo maior sem ter o reajuste de contrato e na prática isso vai ser no meu ponto de vista mais vantajoso para você tá bom saiba que essa é a data de reajuste do Claro Total Individual e o que a gente viu na aula de hoje diversos pontos sobre o plano Claro Total Individual Parte 2 o objetivo dessas duas aulas foi a gente passar informações de como funciona o plano quais são as características os detalhes todos os pontos que eu posso te passar sobre o plano Claro Total Individual e eu dividi em duas aulas para ser mais mais fácil de você aprender para não ser uma tonelada de informação de uma vez só porque aqui eu consigo te passar um pouco mais fácil os detalhes de algumas histórias que aconteceram alguns cenários para você entender então qualquer dúvida que você tenha manda um comentário se você precisar de alguma informação de alguma dúvida que você tenha que eu puder te ajudar com certeza eu vou fazer isso tá bom qualquer dúvida manda aí aula 086 plano Claro Total Individual Parte 2 abraço fui Adriana A A A Tchau Obrigado.